Olá as unicórnias, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje estou aqui com a minha amiga Manu Oi E com a Maria Júlia que está ali atrás Oi E a Lani não quis aparecer, mas enfim Eu e a Manu viemos fazer uma coisa muito legal Que eu sempre quis fazer, a Manu também Só que a gente não teve a oportunidade Uma slime gigante, a Maria Júlia está ali participando As loeiras, né? E a gente vai fazer 4 litros De cola de slime Eu nunca fiz uma slime, nem de 1 litro Nossa A gente fez aquela vez Mas se deu, ficou uma merda Eu fiz uma vez por rio Ai, tadinha, para Daí já fez uma slime gigante, tem 4 litros de cola Duas espumas, uma é contribuição da Maria Júlia Uma colher Agradecidas Uma colher é contribuição da minha casa E aqui temos um pote sujo que eu fiquei com que você limpa Tem slime, tá? É pedaços de slime Não, sujeira A água, que eu botei 30 minutos no microondas E borax, eu botei meia colher dessa Um pouco menos de borax Para ser nosso ativador, mas se você não tiver com água boricada E com espuma que geralmente dá Tu quer colocar primeiro ou vou colocar? Posso colocar Coloca bem com força Aquele medo de explodir Que medo de dar errado Medo de dar errado, vou colocar meu nome, né? Eu juro que eu não vou O que eu vou encerrar? Bom, gente, a Manoela e a Maria Júlia colocamos as quatro colas Agora a gente deixou Não sei se tá aparecendo Elas todas viradas Para ver se tem mais alguma coisa E tá bem grande Ai, tá muito pesado Tá? Tá bem pesado Oh, oh Imagina se ela errada Agora a gente vai colocar a espuma Vamos começar Não, vamos seguir Não, vamos colocar no espuma Bota aí quando acabar a gente vai colocar Tá Vai, vou começar Bota mais A gente vai fazer ela Bom, a gente colocou a espuma A gente, acho que coloquei tudo quase esse tubo Tem o mesmo corpo Mas se precisar a gente coloca mais Pode que você está misturando Acho que a gente vai colocar mais Costura bem Desce bem dura Meu Deus É isso Tá bom, você vai ficar mais espuma Deu, sente bom A Maria Júlia colocou um pouco de espuma E agora a gente vai mexer mais Porque tem que mexer A gente já corre A gente começa a botar vorks A gente não vai colocar vorks Porque vai ter Não, é Vai aqui Ok, tipo Tá, vamos começar a botar vorks Vamos Segura aqui que eu vou começar Vou começar a colocar Vou botar Três colheres Espera, não mexe Não vai puxar Oh my God Nossa, isso Vou lá Tô gostando de virar mais Música Você é burro cara, que loucura Como você é burro Que loucura Loucura, loucura Você pegou certinho Não, pode falar Não dá pra gente ir nesse momento Olha aqui, tia Lu Olha isso Não, mas tira da mão Não, não, a gente tá indo, mãe Não vai dar pra parar a gravação A gente tá indo, cinco minutos Cinco minutos Eu vou contar Tá, conta Aqui, ó Olha, olha, olha Uma aqui Uma ali Manoel, olha O que você tava fazendo Interessado Ai cara, parece que eu torci o pé A mão já tô sentindo, meu amor Juro Gente, a nossa slime tá quase pronta E ficou bem grande E ela tá bem fluffy, tá bem gostosa E agora a gente só vai misturar E a gente vai colocando mais um pouquinho de boros Que ela ainda tá um pouquinho grudenta Mas já tá quase pronto Ai não, pare Pare Coloca mais barcos Vamos Bom gente, nossa slime tá pronta Ela foi gigante A gente tem mais de quatro quilos Porque a gente botou todos os ingredientes Além de cola E ela tá muito grande Nessa caixa Porque a caixa é muito grande Daí não parece que ela vai muito tanto Mas é enorme É muito grande A gente vai depois tentar tirar Olha aqui Da caixa Pra me levantar E ela tá fazendo muito barulhinho Ela tá bem fluffy E olha aqui Ai Meio pesado Vamos tentar levantar, Manoel Vamos É muito pesado, gente Vai, vai Um, dois, três Gente, tá muito grande A gente vai tentar fazer uma mesa Depois eu volto pra mostrar pra vocês Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E aí Bom, gente, esse foi o vídeo Nossa slime tá gigante, acho que ela já chegou Aos 5kg E é isso, se esse vídeo bater 5 mil likes ou mais A gente vai tentar Fazer uma slime maior Dessas Então, curtam muito pro vídeo chegar logo Se inscreve aqui no canal também Que a gente já chegou a 100 mil inscritos Agora a gente quer 150 mil E é isso, gente, beijo Espero que vocês tenham gostado, comentem o que vocês acharam E sigam em todas as redes sociais Que é tudo maluoutman, o insta da Manu é Manuzinha Socha E da Maria de Lidia de Pavor E é isso, beijo, amo vocês, tchau Tchau